Quinta-feira, acordando cedo para rachar fora para Praia do Rosa e com esse visual aqui na montanha, Rosada Bujo da Montanha Maravilha, vamos embora, tomar café Mirante 12 aqui da Serra do Rio do Rastro Olha que doideira aí, olha Olha lá, nós viemos lá de cima Muito top Bora para Praia do Rosa Olha, dá posada aqui, olha Uma trilhazinha para a praia Vamos nessa Fonte Chequemos, chegamos na Praia do Rosa Caçar um canto para ficar agora Um ventinho bom Praia do Rosa Sul Que é para lá, depois Praia do Ouvidouro Agora Praia do Rosa Norte Vamos ver aqui, Valé Parece top, ó Pode ter uma passagem dessa aqui, já anima Vamos lá Já tem um recado forte aí, olha só Ah, espetáculo Praia do Rosa Norte Maravilha Lá na frente tem umas piscinas da praia Tem a trilha que atravessa para a Praia Vermelha E da Praia Vermelha para a Praia do Ouvidouro Depois a gente tava tudo Tá com a trilha que tá indo Tá com a trilha que tá indo E aí Tá com a trilha que tá indo E aí Tchau, tchau.